Aleluia 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 Amor de estar, Jesus, Amor de estar, Amor de estar, Jesus, 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 Am Eu te deixo, daqueles. Eu te deixo. Eu te deixo. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Eu amarei a verdade, a vontade, o que é a terra e o que é a terra. Eu amarei a verdade, a vontade, o que é a terra e o que é a terra e o que é a terra. Eu amarei a verdade, a vontade, o que é a terra e o que é a terra e o que é a terra e o que é a terra. Eu amarei a verdade, a vontade, o que é a terra e o que é a terra e o que é a terra. Eu amarei a verdade, a vontade, o que é a terra e 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 o que é a terra. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bwana Yesu asipiwe. Hallelujah. Marika na nena, guditia munabia, naseema bigu, nimefungu, kasi mwia leo, mungu wakopamwanda na, na mungu wakopamwanda na mungu wakopamwanda sifa. Semarabi. Amém. 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 Mungu wanasema katika nyumba yake, kuna utukufu wa mehatiria na nyetu, kuna kune meta, kuna lipatia mwachiria kwa watu wake. Nawele ambaye umpune sikeli kapa hundra mguvu, unambuwa umpate mguvu kwa utina wa Yesu. Semarabi. Amém. 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 Hallelujah. Tena katika madhabahu, mungu wanasema amiatire, mungu wamehatiria katika madhabahu. Kwa hivyo wewe ya maya umekutia kama umembeba, wewe ya maya umekutia kama umelemewa, hainjalishi nitambo gani hilo unaona nime kuremea. Mungu wanasema, mungu wanasema, bimu nimefunguka na nanguvu amiatiria katika madhabahu. Hey! 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 Amém. 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 Kwa nini, wakati mungu anatuwabia, hatutaki kuambiwa. Wakati tunapokea baraka, tunataka. Lakin wakati alatukanya, hatutaki kusikia. Mungu anasema, yeya, anataka tuwaminike, tuajibike, na ndio aweze kutuwa mimi. Wanasifiwe. Mungu akiadaria ndani yetu, anasema, atikuna watu anawane kata kuogopa, na kupefa. Dine wa mtu olidiyoyo. Kutirama kanyekana ni maudu maamutu ole, kutirama kanyekana ni maawea, kutirama kanyekana ni otu ukata. Unero otihida ya mtu tevezio ni maudu. Ni wakati wakupokea nguvu, na mungu anasema katika mewewe, tutukue na roho kubwa, ya kustahimili mambo yote na maupepo yote. Ni kwa sababu, upepo lazima utakuja, lakini kuna muanzo na mwisho wa ua upepo. Wakati tunasimama na mungu, anakuja nasimamisha maupepo. Na wakati unaona unapitia wa majalibu, ama unaona unapatana na mambo. Unaanduwa si wakati wakutita na utepo, unaenda kwenye unaenda. Ni wakati wakusimama, uaminike na kiyo mungu wa kuaminile. Kwa sababu mungu wa nangaria, kuna watu wanataka mambo tofauti. Lakini ya kiwa nangaria, si waminifu. Kwa hivyo tuwaminike, diyo tuwaminile. Simba rabedi. Na po hivyo tunambiwa si wakati wakuekewa nipaka na adu. Tunambiwa hapa diyo tutafika. Na tena tunambiwa waombezi. Hapa kuna waombezi. Tukubali kuomba. Uwewe ambaye hukua umeomba. Unambiwa huja, enda sana, utaanza tena. Kwa hivyo kuna kuombea yumba ya mungu. Na mungu wa nasema watu wa maombe wa tutukizimama vizuri. Na tukiyombea kazi ya mungu. Kuna hatu wa tutakanyangisho wakati na madabahu. Na kwa hivyo tusiangalie undogo. Tusiangalie uepezi. Uone kama kanisa nyepezi. Ama furani nisisi tuko uepezi. Hatuezi. Mungu wa nasema darora ga moti juhudi. Na darora ga adu uweke. Darora ga agoro. Kongo toroga mena wela. Toroga mena wela wagai. Tuwetikira kuhawela. Naka yaloga nikune niogodi. Sema abezi. Eh. Hmm. Hmm. Amen. 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 Hmm. Kuna nguvu wa meyo mungu wa netenemusha katika na madabahu. Na haasemi tukatika madabahu. Upo bende. Hanasema ata hapa mahali tunasimamanga. Kuna nguvu imeachiriwa katika mahali hapa. Paivo yeyote anakuta hapa bere. Hana pokea nguvu na halajisikia zaidi. Sema abezi. Eh. Eh. Amen. Eh. 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 Eh.